Demófilo, filho de Diadromes, não sabemos a data do seu nascimento, mas sua morte se deu no ano de 480 a.C., na Intermópilas. Demófilo, filho de Diadromes, foi o comandante dos 700 soldados da Téspia durante a Batalha das Termópilas e permaneceu guardando a passagem até o fim, morrendo junto com os espartanos e os tebanos. Ele foi morto pelos persas durante a Batalha, quando os persas foram guiados por F-Altes de Trachis por um caminho que contornava o Estreito, o que permitiu ao imenso exército persa surpreender e derrotar o pequeno exército que ele e Leônidas reuniram para combater os persas.